Oi, Monsaró, bora lá galera! Vindo da capital de São Paulo, o jovem arrojado, Caio Cunha! Vindo da China, Minas Gerais, e o Flamengo, da cidade de Defendências Mil Grande do Norte, David Silva, e também de São Paulo capital, o nosso piloto e garota, Guilherme Lima, o King! A partir de agora, a equipe oficial da Honda, do consórcio Honda, do ex-gapão da Mota Oeste, com vocês, a equipe Força e Ação! A força e Ação, e lembrando o combustível dos Aços Cruz! A força e Ações, e lembrando o combustível dos Aços Cruz! Ações, e lembrando o combustível dos Aços Cruz! E a galera que tá curtindo o seu cobrido aí Moçará curtindo o curso de acel Agora, acelera que ganhou A gente tem um RR que faz de bem que foi A gente tem um ser nervioso Raspão a churrasquinha do outro Valeu e sim Agora estou aqui Na fumaça do subidor A cair Força e acel E junto com a gente a Michelão A equipe número um do Brasil Olha aqui Lima Com a nova CV No raspão quilométrico Olha aí Na ponta dos dedos Sensacional E a galera que gostou O Tchê Valtim É bom dar a sexta liberdade Junto com a gente É bom dar a sexta liberdade Eu peço atenção do público Para a nossa mensagem de segurança Porque agora é o seguinte Quem há tempo Eles vão bater de frente Quem tem medo não olha Acelera ganho Tem mais uma agora Eles vão bater de coisa Atenção Tem que dar tudo certo Atenção Eles conseguiram Eles conseguiram Atenção 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 Olha aí O que é agora É bom É bom Atenção O Tchê Valtim O Tchê Valtim O David Silva Já vem aqui no meio da vista E estão aqui Que o pertinho Da hora salvagem Os três agora no serinho E a galera E a galera E a galera Solta um grito aí Girando o David Silva Sem as mãos que deu Fez coraçãozinho Para a galera O David Que é daqui Na terra de vocês Do Rio Grande do Norte Olha aí Sensacional O David Silva Olha aí Caiu pulhas Estão em mim Sensacional Valeu Valeu Estão Valeu O David Fábio Caiu É bom demais A força e ação Radicalizando Para valer Olha o Dentinho Com o corpo Totalmente Ao contrário Da moto Fábio Rodinho Dentinho Uma ropa Sensacional É bom demais É força e ação Vamos lá Então Dentinho Prepara agora Mais uma só Para manobra Só que é o seguinte Tá ligado agora Viu Tá ligado Com total segurança Enquanto isso Nós estamos aqui Preparando mais uma só Para manobra O Dentinho Já vai essa É força e ação E agora vamos preparando O nosso show Olha aí E vamos lá Se caliçando Pra valer Com uma bandeira Brasilia E vamos que vamos É bom demais É força e ação Vamos passar por todos Os brasileiros Ação É uma Vamos lá No Brasil Brasilia É Iuuh Uh 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 Sumiu, é eliminado a série da equilíbrio e sem arco da equilíbrio O Atlético de Ronda, o paixão geral é a emoção da Copa Oeste, todo o time Com a Caio Puglia, olha aí, os dois agora Veja o Sábio Dati, ele vestiu a cilha esposa de trão, Caio Puglia já faz o domínio Olha só, ele já entra no Sérgio de Londres, ele já faz o domínio, ele já faz o domínio E é um bom dia um pro outro, até já consome o nome E receber o Carinho e os abraços do público Só que agora, pra ficar ainda mais difícil, estando aí mesmo, vem pra cá Agora eu quero ver, vambora, prepara-se, ó, isso é estar estreito aqui pra não ter problema Porque aqui a força está sendo, então prepara agora para os treinos, vambora Caio, Caio e Stanley, os três agora, subiu A pão ele já pôs pelos dedos, agora girando E eles não param, olha aí, se com dois estava difícil, imagina com três Olha a roda de reteira perto das costas, vejam só Olha a habilidade, olha a técnica dos nossos pilotos E aí o que mais é a força dação, é o Zerinho do Triplo Sensacional, maravilha, perfeita Olha aqui, olha o que mais é o Zerinho do Triplo É o Zerinho do Triplo É o Zerinho do Triplo É o desafio, o desafio lançado Atenção Ação Ação Vambora David Vambora Caio Folhas Vambora Estão em voltei Agora, a gente já pegou o problema Na outra vez, nós vamos embora Caio Folhas Olha aí, está limita com a CB-1000F Vejam só o Caio da CB650 Tem que ver em cima, já tirou a mãozinha do pneu Sensacional O Zerinho do Triplo, está fechando, está ficando mais difícil Para receber o carinho e os aplausos de vocês O Zerinho do Triplo É bom demais, é bom O Zerinho do Triplo É a rota, a rota, a rota, a rota, a rota É a rota, a rota é motoeste, o motoeste é a rota no rosto Para você realizar seus jogos Para você adquirir a sua rota, já vai virar o trono Vem para o motoeste, você também Está boa, né? Vamos ver para a nossa rota Vem para a rota Vem para a rota Vem para a rota E isso está ali Cheguei ali Vando só com as duas voltas laterais Eu falei círculo É o Spatracks 450 Vejam a habilidade dele Faz a volta Olha aí Com toda a técnica Seu lance Mas agora Eu vou fazer um desafio no Zerinho Quero ver você girar em volta No meu corpo fazer a paradinha aqui Se você conseguir A galera toda faz a palma A palma do Zerinho Lançado agora Atenção Será que ele vai conseguir? Girando o Stanley Olha aí Ele conseguiu! Parabéns! 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 O Zerinho Olha o que fica imersa mudando a bandeira, o sócio rodando a onda, o maior do sócio do vazio, só poderia ser, é claro, mas vejam só o equilíbrio, olha aí a dificuldade, vejam toda a técnica, segura o dentinho, fez a volta estando na pontinha, o melhor do sócio da sua vida, é claro, só poderia ser o sócio rodando a onda, o maior do sócio do Brasil, olha aí, esse é o maior do sócio do r Não vai se confiar, vai lá de segurança Bom, só que se roda Conta bem na voz doeste Vem pro consórcio, conta você também Pega um estande Pega um estande Pega um estande Pega e entra, segura tua ponteira Ronda, ronda Ronda Ronda, ronda Ronda, ronda Ronda, ronda Asas da liberdade 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 Mas agora é o seguinte Eu vou fazer um desafio pra você Vira, pode ser, meu filho Liberdade Mais uma chuva Aperta Eu quero ver você Ao quadro sicuros Para trás 450 E parar com ele Cado aqui na palma Da minha mão Desafio lançado Será que ele vai estar aqui? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Por vencer Encontrar Há um Um Enerca Um Enverteu o corpo A Mila da Reciclos Há um 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 Caminhando com o topo de costas! A galera que tá gostando faz o quê? Assim dá pra valer se eles gostam O que tem que fazer o postinho de campo? Isso é o agito da galera Então vamo lá Stanley, mais uma Mais uma aqui, nada de costas O parque de circulação Aqui a galera passa Xupi Olha isso Valeu, valeu, valeu Agora vamos lá Vamos lá, Zeb Faz encariçando, voltando pra Maze Agora junto com a gente a SMK E com famosa equipamentos e senhores E junto a equipe força e ação Com segurança nos possa abrir Essa sensação de intervindo O pro pra Maze O CBP pegou o intravista Fábio Bolinho do time, rasta-me a merda! O GOBI QUIOMÉTRICO! O GOBI QUIOMÉTRICO! O GOBI QUIOMÉTRICO! O GOBI QUIOMÉTRICO! Radicalizando para Valer, subiu desde Silva para 700. No GOBI, só com a roda adianteiga, subiu, caiu tudo e é sensacional! Uma robra perfeita, é bom demais, é forçado! Vem para Lu, Cristiano e Bico, olha aí! Técnica no capricho para a galera de Vossoroco, tiro, força e ação! Vambora agora a prepara, né? Porque agora é muito mais difícil! Muita festa é para o Stanley! Então, vamos lá no Ceará! Vamos lá no Ceará! Vamos lá no Ceará! E junto com a gente o consórcio Roma, o maior consórcio do Brasil! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Quebra, vá, vá, vá! Mas a força e a acessão A equipe número um do Brasil e agora volta para a pista Vai derronando o dentinho, vamos lá dentinho Acelerando para valer, segue ato de 450Fx Olha o dentinho, vai para o giro R.E.M.C. Onde é que? Vem embora Essa moto está lá Põe essa moto aqui lá Vem Fornecila Vem路 com cara Voa desculpa Vem por Rigash Vem, voa desculpa Vem v côtecas Vem roda dos dedos dos dois Do RMC Estalho e Lico Olha o que ele faz Vem lá pro ar, do contrário Valeu Stanley Vem investir em cima Firmação É o RM TRIPLE! O Marcel, o que você vai fazer aí? O que você vai fazer aí? O Tentinho vai pular? O Tentinho vai pular? Não é agora não Vai, Manoel! O gato já perdeu uma vida depois dessa O Tentinho, o Marcel ta falando que você é abração aqui Galera, aqui um seguidor do Youtube aí, sempre ta comentando lá algum erro aqui Aí, Manoel, uma base pra ele aí E está liberado a Fábio Rolinho O Tentinho, batiu na velocidade e o Fábio Rolinho, o Tentinho sensacional! Manobra perfeita Fábio, garotos É Força Aliação! Valeu, Vini! Valeu, Caio Cúlias! Agora, vamos preparando para o Tentinho Moro pelo Tentinho Ó o estacionamento, agora com o Tentinho tem que pegar o Tentinho Cânico agora, se posicionar Deve desfilar pra nem o espaço que tem o Tentinho Ali, o velho das dois pontos Vamos lá, Tentinho! Agora é com você, garoto Acela e junto Partiu o Tavio Rolinho Agora, na verdade,兒 Abenado o Tentinho Atenção! Subiu Tentinho e estacionou! Agora, eu... E a função e ação! Prepara agora do outro lado da pista Posiciona agora o stand, hein? Se posiciona, tem ministinho, por favor Fábio Henrique está liberada Vibra a manobra, agora o dentinho Atenção! Lavague ele, fugir o dentinho E quem gostou faz o que? Agita pra valer que eles gostam No caminhão Silva dos nossos pilotos, eu agito na linha E agora vamos preparando mais uma supermanobra Tem com ele Silva na pista E está bem, tem com ele na pista O stand se vê aqui, tem com ele Silva Você vê que é das duas partilhas da rota Não tem os sinais aí, se você pode, ele quer ir Na concessionária, a rota não é assim Noventa, tem com ele Silva E aqui ele tem o trabalho, noventa é com o bar Olha só o stand, jogou o pé pra fora Agindo bem rápido, cruzou pela traseira Tem com a Cine Stanley, revistindo a gacha na moto Ficando a make-up e agora Pra fechar com o chave de outro Fábio Henrique Fábio Henrique Fábio Henrique É bom demais, é bom sair a cena E agora é o seguinte Perdido e caiu não Saiu na cidade Mas o Caio tem que não atropelar o dentinho Que faz um giro Colocou a moto frente a frente Valeu Dentinho Valeu Caio Nessa manobra Os dois vão ligar o caio da cidade Só que o Caio tem que fregar na maneira certa No tempo certo Porque senão ele vai atropelar o dentinho Veja só Vai brudir o dentinho sensacioneiro Manobra perfeita Vai devolindo o dentinho Só que agora Eu vou fazer um salto Olha o Genivaldo aqui Olha o Genivaldo Olha a elite aí Eu tô aqui numa garrafinha E eu quero ver Você tocar com a roda Traseira da sua moto Sim Bora vai galera Empinar quatro piloto agora A liberdade de empelotar a sua roda Seiscentos e cinquenta Bora Caio Aqui não tem oda neste momento Mas tem a sua roda Certo? Acelera caiu Tem isso cara Escorredou Escorredou dois Caio três Então volta lá e prepara de novo Tem que fazer tudo milimetricamente correto Porque lembrando como eu digo e repito As manobras para entrar no show Não podem ter erro Tem que estar tudo certinho Então vambora Agora sim Acelera caiu Foi embora garoto Veja só Braços abortos para o público Vamos lá A força de acerto Mas agora O que? Mas só Uns quatro na água Vamos lá Vamos lá Uma rodinha ventinho Vai uma rodinha A força de acerto Aqui não tem o seu negócio de rodinha Se na galagem vai O ventinho vai em final A galera agitou A tenta é que o ventinho É um testado E aprovado Aquele equipe força de acerto Rapaz, olha o que eles vão fazer Sabe Testado Revolvado Aquele equipe força de acerto Rapaz Se tinha alguma dúvida Da resistência Da potência Da qualidade Dessa motos CRF 1.600g Não tem mais Você foi de primeira Ele nasceu fogo Ele assustou Ele assustou Ele assustou Vamos começar a fechar com chave de ouro Acerera para o ventinho Valeu E gente Vamos embora Aquele equipe Valeu Estame Valeu Na hora de você levar a sua módula no Módulo S para fazer o cabo e não mais de nenhum, deixe-me de ouvir porque eles utilizam óleo e todos os fluidos e lubrificantes da Pro Honda, testado e desenvolvido pela Honda direto para a sua moto. A velocidade do óleo e o Stanley segurando a bandeira. O melhor lubrificante do Brasil para a sua moto é Pro Honda. Fluidos e lubrificantes, vambora agora as fúlias. O Stanley já introduzido na mão, os dedos controlam agora a Caio, vai pro giro. O Stanley já entrou no cerinho, macaquinho, uma especialidade dele. Já tá com todo fora da moto, veja só. Stanley Vico, levou a CB1000 para passear. E a passeia aqui é pra CB1000, sensacional o Stanley, pra fechar com a chave de ouro. Stanley Vico, Caio Cunhas e a galera que tá gostando, seu grupo está aí. E aí, o Stanley vai ser a força. E aí, o Stanley vai ser a força. Stanley, vamos ver, e agora você vai lá pro final da pista. Caio, vem pra cá. Você vem aqui perto da nossa base, invertendo tudo. Pra todo mundo curtir a sequência desses dois pilotos. E aí, que força a missão. Vambora agora, Caio Cunhas e Stanley Bitor. Já entra na maior obra, olha aí. E o Stanley já vai usar aí, também com a CB1000, pertinho da placa da moto oeste em volta. Olha só, lindo. Caio Cunhas e Zerinho, macaquinho. Stanley, já prepara pra passeadinha, levou a CB1000 pra passear. Sensacional o Stanley Vico. Já volta na fase Caio Cunhas, pra fechar com chave de ouro. E receberam carinho e os aplausos do público. Valeu, Stanley. Valeu, Stanley. É bom demais, é força e ação. Agora, ele chega na pista. Você vai fazer aqui um negócio em cima, lá, mas... O que é que você vai fazer aqui no chão? Bom, vou perguntar pra ele. Aí, a marcha reta é diferente. Onde, Marcelo? Tá focado, ele tá fazendo exercício. Vem pra cá, Dentinho. Porque agora é o seguinte... Para, Dentinho, ó. Ô Dentinho, ó. Você tá com o arco aqui? O que é que você vai fazer aqui no chão? Você vai tentar virar uma cambalhota, é isso? Mas tem que ver qual é agora. Vai, pode subir. O que é isso? Não é pra agarrar o piloto. Aqui não é namoro e amizade. Aqui é pra andar de moto, filho. Arruma aí certinho, Caio. Certinho. Aí, agora sim. Boa. Caiô. Só uma voltinha. Não empila. Só pra galera ver como é que fica aí a... A CB Twister de mochilinha, né? E quem quiser comprar a CB Twister, vai na onde, meu filho? Vamos trabalhar pra ganhar um salário? Matão S. Paixão pela emoção. Prepara, Caio Púlias. Matão S. O consórcio Honda realiza o seu sonho. É fácil, é rápido. Aí, Caio. Mostrando pra galera. Não, Caio! Não é pra empinar, não, meu! É fácil. Falta a parte de não empinar e não perder o cílio. Não tem. Tem óbito aí. Tá um jeito depois lá. Caio. Não empina. Não empina, meu! Falou! Segura aí, dentinho. Não é pra empinar, não. Vai estragar aqui a atração do negócio. Tô falando da moto, pros caras comprar a CB Twister. Não, para, 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 para. Chega! Chega! Já estragou aqui o merchandising que eu ia fazer da moto. Vai matar o véio no coração aí, tá? Olha lá! Nossa! Nem cortou a hora, cara. Eu falei um pedido pra você. É louco! Não tem isso! 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 Segura o pé aqui, gente! Olha aí, mentira! Segura! Não tem isso! Não é possível! Não tem isso! Não tem isso! Não tem isso! Não tem isso! Segura! Olha aí, gente! Tudo bem agora! Eain! E vocês para o Veiro Grau! Mas agora, vamos descartar... Nesse momento, subindo a temperatura aqui do show E agora, ele vai voltar... E a balagem vai gostar comigo até 3 Para trazer o efeito cinematográfico de Caio Cunhas Faça a máquina da bunda E aí, as calcãs aí... Agora é a hora! Gente, já se prepara também! Seca aqui com a 150RX Essa máquina da bunda Eu gosto muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui no nosso show Porque agora, DJ Marcel Fogo nas hastes laterais do arco! Fogo no arco, DJ Marcelo! Atenção, Dintinho! Fogo no chão! Agora, Rábio Clamini! Primeira semeleta! Segunda semeleta! Terça e na acelerada, Dintinho! Pista liberada! A cela ali foi o Fabi Loli! Subentinho, Soltão! Valeu, galera! Valeu, Moçoró! Chama! E a galera que gostou, Soltão, grita aí! Sensátil! Isso! Vamos! 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 Começar com o campeão! Vamos instalar o senhor Alvarez aqui pra vinte! Vem pra cá! Dentinho! Estame! Que vida! David Silva e Caio Ponas e Elvíde Vulu E este foi o show da equipe Força aí Obrigado, Bolsonaro Valeu Valeu, Jéssica Obrigado, Jéssica Obrigado, Jéssica Obrigado, Jéssica Obrigado, Jéssica Obrigado, Jéssica Obrigado, Mato Mestre Pela daria a recepção Por nós aqui Vamos agora Os minutos vão passar Para saudar o clube Os minutos vão passar Para retribuir o carinho dessa galera Para saudar o clube Passando pertinho da galera É especial Para o nosso querido É bem inclusivo Até Olha a área, né Tem que lutar o carro Tem que lutar o carro Tem que lutar o carro A lutar o carro A lutar o carro Aí, ó Sensacional Lembrando mais uma vez Cortadinho essas camadas Tem que lutar o carro E ao Pira-lutar o carro Não tem que lutar o carro Não tem que lutar o carro Não tem que lutar o carro Use o capacete aí, meu